14 dividido por 83 mil significa que cada funcionário fornece serviços consulares a mais de 6 mil cidadãos. É uma tarefa muito difícil. Além disso, temos a pressão de 50 mil pessoas enfileiradas, temos mais ou menos 8 mil núcleos familiares na fila esperando de entregar a documentação para o reconhecimento da cidade italiana. Então, realmente, a tarefa não é fácil. Por esse motivo, a parceria com a Câmara de Comércio é fundamental, porque sem Câmara de Comércio, para mim, é impossível realizar qualquer tipo de promoção econômica. A promoção econômica é, realmente, o fortalecimento dos custos comerciais em Fernando Soletalha, Ecos Investimentos. Fernando Soletalha, Ecos Investimentos. Temos ainda mais ou menos 90 dias até o fim do ano, mas eu gostaria já fazer uma pequena balança do ano 2017. Porque esse ano foi e ainda é uma temporada alemã aqui no Brasil. Porque, como todos vocês sabem, nós tivemos no mês de abril a abertura e inauguração do primeiro centro dos estudos alemães e europeus aqui em Porto Alegre. O primeiro centro, não só no Brasil, mas na América Latina. E essa mostra a cooperação muito forte entre as universidades dos dois países. o coração bars e com muito o fundo apósito e com muito o fundo apósito é um longo da médiaorer mas